Fala galera, beleza? Mais um dia aqui na Feira dos Carros, ó Como é que tá a feira aí, lotada Se você é novo por aqui, se inscreve no canal Clica no joinha Deixe seu comentário aí, de qual cidade você tá me assistindo Tamo junto, obrigado pelo carinho aí, galera Ó que top aí, Nissanzão E aí, Major, tudo bom? E o preço dessa joia? 54 mil? Só o ouro, valeu Bonito, valeu É o centro, né galera? Toma aqui Ó o Fitzinho aí, esse aqui é da hora Honda Fit 2015, automático 57,800 Honda Fitzinho, bacana, hein galerinha? Olha que show Acho muito da hora o design do Fit, mano Tô apaixonado nesse carrinho Olha aqui a nova Nova estrada, já transformada aí pra trabalho Estilo Uma Fiorino, né? Olha aí, 2021 Único dono 25 mil quilômetros rodados O preço do carro, 91 mil Olha aí, já sai no jeito aí Estilo uma Fiorino, zona pra trampar Olha que massa Gostei, adesivo, zona Sou um águia Com foco, motivação e determinação Da hora, hein galera? Seguindo aqui na feira Como é a Saveira, você acha? Saveirinha? Aquela lá? Acho que eu vou parcelar, deixa eu dar uma olhada Olha aí galerinha, a Saveirinha ali do rapaz Ele pediu pra me passar aqui Vamos filmar ela Acho que eu filmei ela no vídeo anterior Mas não tinha o preço É 46 mil reais que ele tá pedindo nela É uma Saveira aí, modelo G6 2014 1.6 completa, viu? Olha a bichinha aí Só o ouro Gostou? Chama no zap pra negociar Essa aqui é a cabinezinha estendida Completinha Câmbio manuel Aqui ó Banquinha aí, cabinezinha estendida Gostou? É só chamar naquele zap lá Se você é novo por aqui Ainda não conhece o nosso trabalho Dá uma olhada aí A gente tá sempre divulgando Vários veículos aqui na feira Clica no joinha Se inscreve no canal E vamos pro próximo carro Olha o nozinho aí galera Você que tá com essa joia aqui, macho? Só o ouro, hein? O nozão, galera 20 mil reais em 2008 Ele é basiquinho? É basiquinho Basiquinho, né? Motor, suspensão nova Só o ouro Olha aí galera Motor, suspensão Tudo novo Tudo revisado Só o ouro Ó, tá com a internazinha bacana Olha o telefone do rapaz aqui, ó Tem interesse? Só colocar o DDD61 E chama no zap 20 mil reais Ano 2008 Tá com as capas no banco aqui A tapeçaria bem bacana, ó Olha que show Obrigado, meu querido Pela atenção Tamo junto E aí, Major Você tá bom? Bom e bonito E cheio da grana Aí sim Olha aí, galerinha Estradinha Estrada, ó Saveiro Tanto de ver estrada, mano Saveirinha 2014 Barraquinhas Completa Mais banco de couro E o valor, macho? Tô pedindo 52 mil 52 mil, galerinha Roda liga leve, viu 52 mil É a pedida do carro Tu aceita a troca Ou só grana, meu? Só grana Galerinha Só chamar no zap Chama no zap E deixa ele cheio da grana Só o ouro, macho Obrigado pela atenção Aí, viu, meu querido Olha aí, galera Gostou O zap aqui Esse golzinho Também tá contigo E aí, meu jovem Você tá bom? Olha, esse golzinho Tá bom de preço, hein Olha aí, galerinha Golzinho 2012 Esse que é o modelo G6, né? G6 30 mil reais Tá aí a joia Não tem ar-condicionado Vídeo, trava, alarme Direção hidráulica Só não tem o ar Pneus novos também, ó Os quatro pneuzinhos, zero Olha aí Gostou Chama no zap O carrinho dele 138, é isso? 240 240, né? Tá ali 240 rodado, galera Gostou É só chamar no zap 30 mil conto Só o ouro, meu querido É Abaixa Abaixa da Fipe 30 mil Gostou o zap do rapaz Obrigado pela atenção, Major Fica com Deus aí, mano Olha o Suzuki aí, galera Suzuki Vitara Difícil de ver também Vitara 2015 Olha aí Cadê o preço? Não tem o preço aqui, galerinha Cadê o preço pra vocês? Olha o Mobzinho Mob 2018 2018 Completo Único dono Só não tem o preço também Tem interesse no mob Chama no zap É o Fit Unozinho aqui também Fale Uno Sport Unozinho Sport Esporte Cadê o preço do bicho? Uno Sport 1.4 Não tem o preço, galerinha Ficar devendo o preço pra vocês Vai dar um sinal Vários carros aqui O que, meu jovem? Você tá bom? Tá bom Bonitinho, igualzinho Foi vendido já É, aqui é difícil, velho Olha que massa Inteiro de lata Acertador E aquela joia ali Tá com ti Tá pra vender Tá com nóis aí Olha aí, galerinha Cosinha 2005 completo 22,900 O telefone tá aí na tela Tem interesse É só mandar um zap Só o ouro Rodinho liga leve, ó Rodinho Ficou bonitinho Essas rodinhas nele, hein? Gostou Beijo, ó Só o ouro Valeu, Maranãe Valeu, Maranãe Valeu, Maranãe Valeu, Maranãe Valeu, Maranãe Vendido Valeu, Maranãe Valeu, Maranãe Space Fox Com som automotivo Qual o preço dessa joia aqui, Maranãe Oi? Qual o preço do carro? 45,5 Já vai com som e tudo? Com completo 45,5 Os pessoal Ah 45,5 Galerinha Olha o telefone do homem aí, ó Gostou? Chama no zap Dá uma baixadinha no som aí Só dá direitos autorais Aí o YouTube não divulga o vídeo, não Olha aí, galerinha Olha aí, suspensão a ar, né? Caraca, a bicha fica no chão, hein, macho? Doideira Doideira Então O valor que eu esqueci Do jeito que tá aí Do jeito que tá montado Tá de bosta 45,5 Mano, só de som aí tem uns Pô, então tu tá dando carro Já baixei 50 Já baixei 10 mil desse carro já Olha aí, galera Roda do jeito, 17 Mano, botei fé, velho Botei foi pra vender 45,5 Do jeito que tá Só o ouro, galera Gostou? Som da debocha Aqui de Brasília O telefone tá aí 45 mil Galera que curte o som automotivo Olha aí E é 6 caras pretas, hein, macho? Só o ouro, mano, velho Tá de parabéns Tá barato o carro Tá barato Você já anunciou um trailer Você lembra? Você lembra um trailer Turek lá? Você lembra? Acho que sim, mano É tanto carro Só o ouro Olha aí, galera Vamos seguindo aqui, ó Olha o Onix aí Onix 2017 LT 1.0 Único dono 90 mil Km de soldado Não tem, ó o preço aqui, viu Não tem, ó o preço Vou ficar devendo o preço pra vocês Ficar devendo o preço Será que tá aqui? Tá não Isso é o preço Aqui, ó Jeta zona top também Jeta perua, mano Que jeta doida DDD 62, viu Não tem o preço aqui também Olha o teto solarzão aí Que da hora O carro é bonito, hein, galera Chama atenção por onde passa Só que doideira É sua essa jeta? Não É não? 2010 barra 11 Bonita, hein, galera Show, show Você tá com o Cruzezão aí E o preço dessa joia? 63 Olha aí, galerinha Cruze 2014 Completão automático 63 mil reais Tá bonito também, hein Quantos mil rodados, macho? Só o ouro 99 mil rodados, galerinha Agora é eu e o dia que trabalhar lá Entendeu? Bom Também de vocês? E o preço? 47 47 É 1.6 Flex? 2.0 2.0 2.0, galera Essa aqui Dusty Ah, tá aqui 2.0 2012 Automática Dusty Zona Dynamic, né Só o ouro, meu querido Obrigado pela atenção aí Gostou? Chama no zap Beijãozão aqui também Bom dia, bom dia Tudo bom? E o preço dessa joia? 47,800 O telefone tá aqui? Tá não Fala teu telefone aqui pra quem tem interesse Pode falar É, o telefone pro Peugeot É 981-11 4710 Esse é zap? Zap Ele também Aceita troca ou só venda? Não, só venda Só o ouro Obrigado, meu querido Então tá aí, galera Peugeot 2015 Esse aqui é o 300 e? 308 Ah, o ouro É um dos mais completos, né Olha aí, galera 47,800 Olha que bonito que tá por dentro Ele tá com quantos mil rodados, você sabe? Tá com 76 Oxe, bom demais Muito baixo É, só o ouro Obrigado, gente Obrigado Boa venda aí Então, galerinha Esse aqui foi vendido Vamos aqui, vamos aqui na feira Mais um dia abençoado aí Graças a Deus Clima bacana aqui na feira Olha como é que tá bonito aí, ó Muito movimento hoje O sol deu uma ajudada Olha um palhozinho aí Tá aí o telefone 2013 Não vai ter o preço Esse aqui tá sem o preço Viu, galera Vou ficar devendo o preço pra vocês Tem muito carro aí Se o dono estivesse perto Eu ia perguntar o preço Mas não O dono não tá perto Nem tá anotado ali Ford Ka 2013 Completo Único dono Só 96 mil KM rodado Também não tem o preço Tem interesse no Ford Ka Chama no zap Ó um Cliozinho também aqui, ó Clio 2015 Também, infelizmente Não tem o preço O dono não tá aqui perto Vamos seguindo O Loganzão aí Foi vendido Mano, aquela Ó que Lander Zona da hora Toda equipada Zona Show O Lander é massa, hein, galera Ó o golzinho aqui E aí, meu querido Você tá bom? E essa joia aqui? Golzinho, galera 2014 É um dos últimos gols G4, né, macho? É o último Único dono Único dono E o preço? 25 mil pra ir embora 25 mil Ele é básico? É básico Chave reserva Manual Único dono Único dono Único dono Único dono No YouTube, é? No YouTube Vou botar lá Marcos Motoka BSB no YouTube Marcos Motoka BSB Tem um tal de Alexandre Tem o Alexandre Tem o Ayrton também E tem outro menino aí Que grava aí também Só ouro Bota o telefone Chama o homem no zap Como é bom de negócio Manda a proposta Esse aqui também tá contigo? Tá Essa fiorina aqui O preço dela? 73 Mais chão 73 Galera 53 mil quilômetros rodados Único dono também Essa é básica? É a mais concreta da categoria Ah, esse aqui é top, né mano? Pra trabalho, conforto, ar-condicionado Só o ouro, Major Obrigado pela atenção, viu? Valeu, um abraço Deus abençoe você Olha aí, galerinha Mais uma joia aqui Vamos encerrar o vídeo aqui nesse Argo É um Argo aí 2019 barra 20 1.3 Único dono 25 mil quilômetros rodados Só faltou o preço O dono não tá aqui perto Se ele tivesse que eu perguntar o preço Pra vocês Mas não tá, galera Cadê? Você mandou com ele? Não tá Então se você me acompanhou até aqui Clica no joinha Se inscreve no canal Acompanha a gente Muito obrigado pelo carinho Muito obrigado aos novos inscritos Não sai do vídeo sem clicar no joinha Sem se inscrever E sem deixar seu comentário De qual cidade você tá me assistindo